Abertura Abertura Olha aqui a do É uma quira humana do Pardim e Pardal Presidentes do Brasil Com respeito Se hoje nós orgulhemos De um Brasil independente É bom saber que tivemos 29 presidentes Começou em 89 Após a proclamação Deodoro foi o primeiro Presidente da nação Depois Floriano Peixoto E Prudente de Moraes Campos Alistói de Luta Rodrigues Alves de Paz Afonso Pena e Pressane Dois presidentes iguais Meio Hermes da Fonseca Que também deu seu lealdade E o fim Moreira passou Parei Pitácio Pessoa Governo de Arthur Bernardes Foi uma época boa Saiu o Washington Luiz Augusto Plados entrou Depois o Getúlio Vargas Depois o Getúlio Vargas 15 anos governou José Linhares que vai E o Gaspar Dutra que vem Café Filho e Carlos Luz E Helio Ramos também Foram 20 presidentes De Deodoro a Juscelino O construtor de Brasília Quem mudou o nosso destino Jânio Quadro renunciou E entregou seu lugar Para Ranieri Masir Até chegar João Goulart Entrou o Castelo Branco Depois da Revolução Deixou para Costa e Silva Os destinos da nação Saiu o presidente Mendes O Ernesto Gás e entrou A dobradinha gaúcha Que o meu brandeno mandou O senhor João Figueiredo Homem de custo viril Foi o 29º Presidente do Brasil E aí, falou dos presidentes Tudo, os cabocados É vocês aí, ó Que tá no sítio, na chácara É gente assim que nós precisa Que faz audiência da televisão Já foi radialista por lá, não? Já foi radialista por lá, ou não? Eu apresentei o programa Durante oito meses Você tem telefone de show, ou não? Ou você não quer dar telefone? É, opa Eu já vi que você tá matando a vontade E a saudade da televisão É um prazer A gente tá aqui A gente tá com a música, né? O telefone, o DDD Ah, o meu Código diário é nosso em 14 E o meu telefone É o meu celular É 9 9633 4359 Já deu um recado Agora é o seguinte Você sabia que esse presidente Tá fartando o seguinte O que o Fernando Henrique fez Dos 3 reais Que era o dólar Ficou 1 real Outra vez Agora vem o PT Ficou feio Vocês vai ver O dólar já tá 3 real Coitado de nós Vai sim Não posso falar no ar Eu fiquei muito feliz De você cantar essas coisas antigas Porque o nosso programa Às 4 da tarde O pessoal não anda, né? É bom falar de política Falar um pouquinho de cada coisa Mas você tem outra Tunitinoco Você tem uma calha Tunitinoco Chico Mineiro Você canta Chico Mineiro? Caboclo Tereza? Tem Essas coisas tudo? Canta um pedacinho aí Primeiro, vai Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o Capatá Viajeou muitos dias Pra chegar em Oropino Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino Alô, Platânia! Terra de Tunitinoco A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Carguei e tentou Pra arboiada Mataram meu companheiro Acabou o seu som da viola E acabou o seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois eros unidos Quando eu li seu documento Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Você acha que você vinha no programa Falando de Platânia E você não ia cantar Chico Mineiro? Não! Obrigado a você pelo carinho Gostou do programa Tente Quente? Gostou? Gostei! Então ajuda a divulgar lá o Platânia E toda a nossa região Obrigado pela audiência Por ligar o seu televisor Às quatro da tarde E ver o Caipirão aqui, tá bom? Obrigado a você Nós voltamos? Vai, nós voltamos já, hein? Escola Corujinha Escola Corujinha Atendemos crianças de 0 a 6 anos Na educação infantil em período integral Ou alternado Com toda alimentação inclusa Materiais pedagógicos elaborados por professores Com aulas de informática em inglês e artes Na Escola Corujinha Tem o sistema de hotelzinho para seu filho Escola Corujinha Rua Doutor Soares Hungria 558 Centro Em Serquilho, São Paulo Mini Shopping Trevo Moda de shopping a preço de fábrica Promoção em todos os setores da loja Calçados, roupas, cama, mesa e banho Dividimos em seis vezes no cartão sem juros Mini Shopping Trevo Avenida Cristino Manuel de Miranda 1101 Porangaba, São Paulo Mini Shopping Trevo Moda de shopping a preço de fábrica Vamos seguindo com o programa Porque sua audiência é muito importante Alô você de toda a região de Campinas do Brasil Eu sempre tive bailarina Isso aqui é um teste, uma brincadeira que a gente está fazendo Você é da onde? Tatuí? Tatuí Isso Tomara que vocês curtem esse bloco aqui Vê se está bom para vocês Vocês dão conta né? Porque no próximo dia 5 é quinta-feira Quinta-feira tem gravação do Tutiquente Olha, mas tem os gradeadores Eliane Camargo Está sim de atração para o dia 15 Para o dia 5 de fevereiro A primeira quinta de fevereiro Agora sem perder tempo Esse menino Alô, alô Tietê Alô Brasil Eu estou falando de Cristiano Guerreiro no programa Simbora Que aí você? É hoje que o bicho pega É hoje que a pia chora É hoje que eu vou embora Quando o dia clarear E tá festa boa Mulherada muito louca Toma um tequila Meio a meio sem parar E quando eu te pegar Vou te deixar louca Vou levar pro escurinho Vou beijar a sua boca Hoje a noite é nossa Vem curtir você também Tá tudo liberado E ninguém é de ninguém E vai ser eu e você Eu e você Só vai dar eu e você E vai ser eu e você Eu e você Só vai dar eu e você É hoje que o bicho pega É hoje que a pia chora É hoje que eu vou embora Quando o dia clarear E tá festa boa A mulherada muito louca É hoje que a pia chora É hoje que a pia chora Só vai dar eu e você Só vai dar eu e você É hoje que a pia chora Que que é isso É um projeto É um projeto É um projeto E você dança muito bem Obrigado pela audiência Sabia que tem muita parabola aqui em Serquilho A pessoa assiste o programa mesmo O Laurindo e Juliana que nos digam Um abraço ao Laurindo e Juliana Que saudade que eu tava dele Semana que vem tem Laurindo e Juliana aqui no palco Bom demais Mais uma Partiu? Faz essas bailarinas dançar então Maestro Eu vou fazer ela rochar bem romântico Um abraço Wagner Belúcio Fica com Deus Você nunca vai entender o que eu estou sentindo O valor que tem pra mim o teu sorriso Conhecer você foi muito especial O seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúme se alguém se aproxima de você Fico sem jeito tá difícil até de esconder Tô enrolado, apaixonado E agora o que é que eu vou fazer? Conto ou não conto? Eis a questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Conto ou não conto? Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor e perder sua amizade Conto ou não conto? Eis a questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Conto ou não conto? Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor e perder sua amizade Você nunca vai entender o que eu estou sentindo O valor que tem pra mim o teu sorriso Conhecer você foi muito especial O seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúme se alguém se aproxima de você Fico sem jeito tá difícil até de esconder Tô enrolado, apaixonado E agora o que é que eu vou fazer? Conto ou não conto? Conto ou não conto? Eis a questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Conto ou não conto? Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu amor e perder sua amizade Conto ou não conto, eis a questão, tá transbordando de amor por ela esse meu coração Conto ou não conto, logo é verdade, meu medo é de não ter o seu amor e perder sua amizade Meu medo é de não ter o seu amor e perder sua amizade Obrigado pelas palmas, pelo carinho, Tute, que Deus abençoe todos vocês, DDD15998212030 E terça-feira a gente vai estar com a Eliane Camargo, né, vamos gravar ela Com certeza Já 27 agora, minha amiga Eliana, estamos chegando, vou levar o menino que é bom aí, tá bom? Um beijo, Eliana, a gente vai estar junto, a energia é positiva e sempre a gente vai estar levando pra você Vai com Deus, nós voltamos Já! Na hora de comprar ou vender, implementos agrícolas, M Beluce, tem a solução para você Com obras, vendas e trocas de tratores e implementos agrícola, novos e usados M Beluce, Rua Doutor, Pedro Tomé, 60, Bairro São Francisco, em Serquilho, São Paulo M Beluce Mini Shopping Trevo Moda de shopping a preço de fábrica Promoção em todos os setores da loja Calçados, roupas, cama, mesa e banho Dividimos em seis vezes no cartão sem juros Mini Shopping Trevo Avenida Cristino Manuel de Miranda, 1101 Porangaba, São Paulo Mini Shopping Trevo Moda de shopping a preço de fábrica Escola Corujinha Atendemos crianças de zero a seis anos na educação infantil em período integral ou alternado Com toda alimentação inclusa Materiais pedagógicos elaborados por professores com aulas de informática, inglês e artes Na Escola Corujinha tem o sistema de hotelzinho para seu filho Escola Corujinha Rua Doutor Soares Hungria 558 Centro, em Serquilho, São Paulo Vamos seguindo com o programa Cansou de dançar? Não Ainda não? Ainda não Vamos seguindo Olha esse programa É um teste Se solta aí para convencer o povo Que é o povo que manda aqui no Tutiquete Vai bailar linha, é bom Inclementa quem está em casa, tá bom? Ligue e dê sua opinião Pronto, é o povo É o povo Sem perder tempo Alô Minas São Andradas E é o nome da cidade dele que vai falar São dois parceiros Olha que bota bonita Essa eu vou usar, viu, Reizinho Essa bota aqui, ó Eu vou usar porque ela ficou boa no meu pé Cansou de leito Eu estou falando de Luiz Cigano E Reizinho no programa Foi juntando dó Que ganhei com a Viola Que comprei pra mim Um carrão importado Mandei turbinar Pus um som bem doido E peguei a estrada Muito apaixonado Para ver meu bem Fui até Belém Sempre a mais de cem Eu tava alucinado Fui ouvindo um disco Só de chamamé Os modão falando De uma mulher A qual escolhi Pra viver A meu lado E de pé Afundado No acelerador Eu mal percebia O ronco do motor Meu carro Às vezes Queria voar Eu não respeitava Nuvens de neblina Ia só pensando Naquela menina Com quem Brevemente Irei me casar Aô meus amigos De todo o Brasil Vai o abraço De Luiz Cigano E Reizinho Para todos Apaixonados Foi juntando dólar Que ganhei com a Viola Que comprei pra mim Um carrão importado Mandei turbinar Pus um som bem doido E peguei a estrada Muito apaixonado Para ver meu bem Fui até Belém Sempre a mais de cem Eu tava alucinado Fui ouvindo um disco Só de chamamé Os modão falando De uma mulher A qual escolhi Pra viver A meu lado E de pé fundado No acelerador Eu mal percebia E ao ronco do motor Meu carro Às vezes Queria voar Eu não respeitava Nuvens de neblina Ia só pensando Naquela menina Com quem Brevemente Irei me casar É o povo mineiro No programa Como é que tá você meu irmão Tudo bem com você? Gostei da bota Agora vou carçar ela Terça Terça-feira vou gravar Na Eliana com ela Fiz essa aí com bastante carinho Por você Tute Obrigado Porque você é um irmãozão meu Um amigo particular Também eu só choro Mas eu tô muito feliz De participar do seu programa aqui Eu gostei da piadinha Você falou mesmo O caboclo que tem O pé curto E a aba larga Como é que é na inchada? Não Canela grossa E o peito do pé alto Não vai trabalhar não Rapaz Sou vagabundo E você Mas que duplão Carçada a música Obrigado A audiência agora subiu Obrigado Telefone de show Deixa eu vender show pra vocês Vai Capricha 035-3733-1399 035-3733-1399 Aqui nós cobra do cantor Que é pra ele falar Que eu não falo O telefone do cantor Tá certo 1019-984044140 Quem quiser Tô muito feliz com vocês Dá um abraço Aquele povo de mina Lá pra mim Tô devendo uma visita lá Tô devendo uma visita Eu tô te esperando Cada vez que eu fui lá Eu comia um queijo redondo Sortava morra abaixo Não pegava nem a pau O mineiro lá é o seguinte O mineiro te oferece um queijo Aí você corre Tá bom Eu aceito um pedaço Ele sorta Aí você sai correndo Ele puxa a cordinha É que eu ajude comer Mas tá bom Um abraço pro seu mineiro A gente brinca muito Mas o programa tá chegando ao fim Mas eles cantam Solta Que os meninos é bom E a dupla é carçada Vamos lá Vamos dar um abração Do carçado de Minas Gerais Ei meu bem Nossa vida que era boa Agora é só indício O nosso amor acabou Viramos dois de estrofício E na cama que nós dorme O colchão já nem afunda Porque quando a gente deita Nós vira bunda com bunda Bunda com bunda É só bomba aqui lá fora Bunda com bunda Nossa guerra não tem hora Vivemos no sofrimento Vivemos no sofrimento Igual escravo no tronco E pra completar a merda Tenho que aguentar seu ronco Bunda com bunda É só bomba aqui lá fora Bunda com bunda Nossa guerra não tem hora Vivemos no sofrimento Igual escravo no tronco E pra completar a merda É só indício O nosso amor acabou O nosso amor acabou E na cama que nós dorme O colchão já nem afunda Porque quando a gente deita Nós vira bunda com bunda Bunda com bunda É só bomba aqui lá fora Bunda com bunda Nossa guerra não tem hora Vivemos no sofrimento Igual escravo no tronco E pra completar a merda Tenho que aguentar seu ronco Bunda com bunda É só bomba aqui lá fora Bunda com bunda Nossa guerra não tem hora Vivemos no sofrimento Igual escravo no tronco E pra completar a merda Tenho que aguentar seu ronco Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se torna um caso certo Que por fim foi terminar em adulté Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro e um caragol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lenço Olha aqui Que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Pintamos de azul Pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito